Agora, o premiado na categoria Digital Creator, Adeline Camargo. Bom, pela manifestação, a gente já sabe que ela é o furacão das mídias digitais. Adeline Camargo. Calma, Adeline. Ela também ganhou, gente, na categoria YouTube. Ela era enfermeira, gente, enfermeira, e veio aqui para os Estados Unidos, batalhou na faxina e hoje trabalha com mídias sociais. Parabéns. Muito merecido o seu prêmio. Olha, eu não deixei ninguém falar, mas eu vou deixar só porque você é enfermeira. Muito obrigada. Gente, eu não posso deixar de agradecer primeiramente aos meus seguidores e à Vanessa Caetano e aos meus amigos que estão aqui presentes. Aí, é o furacão mesmo, né, gente? Muito obrigado. thema na frente. namê Mãe 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 Tchau, tchau.